E para todos vocês que estão acompanhando todos os episódios da nossa série do Megazoológico, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Obrigado, coraçãozinho para vocês. Muito obrigado por acompanhar os vídeos, muito obrigado por vocês estarem gostando. Obrigado, obrigado. Também agradeço. Obrigado por estarem assistindo só para me ver. Eles não estão assistindo só para te ver, eles estão assistindo para ver a gente. É só para me ver mesmo. Vocês estão assistindo só para ver ele ou para ver nós dois? Comentem aí. E hoje tem grandes novidades que eu tenho que mostrar para vocês. Chegando aqui dentro do meu lar, que agora eu não moro mais sozinho, tá? Sabe aquele cavalo que não gostava de mim e essas coisas? Começou a morar comigo e dorme na minha cama. Comecei a dormir no chão, porque ele não deixa espaço para mim na cama. E ele fica toda hora aqui perto do ovo do Galax Godzilla. E vocês lembram que a cor do ovo do Galax Godzilla não era assim? É um ovo do Galax Godzilla. Só que esse ovo está um pouco diferente, não está de universo. Será que é um Galax Godzilla? Modificado. Porque o ovo do Galax Godzilla é diferente desse. E tem quatro ovos. Olha aí, olha isso aí. Ele, tipo, sei lá, ele se apegou. Eu acho que quando esse Galax Godzilla nascer, eles vão ser muito amigos. E lembra que ele era de outra cor, que nem vocês viram na minha memória? Então, sabe por que ele era azul? Porque o Galax Godzilla tem um poder. A mãe Galax Godzilla, né? Tem um poder de alterar a cor dos ovos para, tipo, caçadores que nem eu ou que nem outras pessoas. Quando verem, falam. Ah, ué, não é de Galax Godzilla, então não vou pegar. Pensa que é de outro bicho. Mas eu não. Eu falei, ah, já estou aqui mesmo. Vou levar, não é verdade? Aí, como não tem ela para manter a camuflagem do ovo, uma hora a camuflagem sai. Então, a camuflagem saiu. Agora dá para ver que é o ovo do Galax Godzilla. E eu deixei o ovo aqui em cima, porque aqui é quentinho, né? Aqui é quentinho. Aqui é quentinho. Igual a minha casa, que é o quente, o calor, forno. Vocês sabem que aqui na minha casa é muito calor. Eu sempre reclamo nos vídeos, né? Aí, eu comecei a gravar de noite. Agora está de noite. Se eu abrir a janela ali, vai estar de noite. Para não ser tanto calor. E agora que eu estou gravando de noite, não adiantou nada. Está muito quente ainda. Muito. Tipo, muito quente mesmo. Então, aí eu vou deixar aqui, porque aqui é tipo uma chocadeira para chocar mais rápido. Porque essas coisas tecnológicas, né? Esquenta o ovo. Aí, eu joguei aqui para esquentar, né? E esse cab... Já está na minha cama de novo, né? Olha lá. Eu não tenho mais minha cama. Você é um cavalo do mato. Você devia ficar no meio da floresta, né? Mas eu acho que ele costuma morrer na minha cama, porque quando ele nasceu... Lembra que a gente entrou e ele estava aqui na cama? Então, desde quando ele nasceu, ele fica aí na minha cama. E... No tempo que eu estou falando com vocês, olha aí. Está dormindo na minha cama já. Olha lá. Está bebendo já. Não é muito forgado esse cavalo, viu? E eu não sei do que ele é. Eu acho que ele é um cavalo aquático, né? Eu acho que ele é um cavalo aquático. E lembra que vocês comentaram no vídeo passado nomes para ele? E eu escolhi três do nome que vocês escolheram. Então, comentem qual desses três nomes que eu vou falar vocês preferem. Mas eu vou acordar ele, né? Para a gente saber a opinião dele, né? Acorda aí, cavalo. Acorda aí, cavalo. Ô, cavalo. Acorda aí. Aí, acordando, acordando, acordando. Acordando aqui. Você tem que escutar sobre os seus nomes, né? Tem três nomes que você quer escolher. Você está pronto para ouvir? Aí, olha. Ele está pronto, está pronto, está pronto. O primeiro nome que escolheram é Aquatic. Você gostou do nome Aquatic? Não, não gostou. Não gosto de nada também, né? Dorme na minha cama. Não gosta dos nomes. Tá, o segundo nome. Aquavalo. Aquavalo. Não sei o inscrito que comentou isso, hein? Mas eu gostei demais. O inscrito comentou Aquavalo. Mas, infelizmente, eu esqueci de tirar a print do nome. Mas, inscrito, eu sei que você comentou e eu gostei muito desse nome. Então, comente aqui de novo, você inscrito que comentou. Que o seu comentário vai aparecer no próximo vídeo. Aquavalo, ele gostou. E o terceiro nome é Cavalo dos Mares. Os três nomes é meio aquático, né? Você gostou de Cavalo dos Mares? Ele gostou de Cavalo dos Mares e Aquavalo. O nome mais comentado vai ser o futuro nome dele. Então, comente aí qual desses três nomes vocês preferem. Você não vai dormir, não, hein? Ó, não é para dormir porque eu quero testar para ver se ele tem poderes aquáticos. Porque a gente pensa que ele é aquático. Então, eu vou levar ele para a água para ver se ele vai fazer alguma coisa na água. Se vai ter algum poder. E, Rex, qual desses três nomes você preferiu? Nem. Por que você não gostou de não dos nomes? Por que não? Não sou obrigado a gostar de nada. Eu gosto do que eu gosto e você gosta do que você gosta. Agora eu não me encho o saco porque eu estou ocupado. Oxi, está ocupado fazendo o quê? Estou ocupado fazendo nada mesmo. É que eu não quero falar com você. Porque você é chato. Agora, tchauzinho. Fui. Esse Rex, hein? Vou te contar. Então, cavalo. Você está pronto para ir para a água para ver se você tem poderes? Ah, não, né? Mas vai ter que ir. Vamos, vamos sim, vem. Ele não quer ir. Ele quer mimir, né? Ele quer mimir? É, ele quer mimir. Vou ter que esperar o furgado dormir. Olha lá, ele vai se arrumar para mimir. Então, depois que ele dormir, a gente vai na água. Então, pode dormir aí. Dorme, vai, vai dormir, vai dormir. Já está dormindo esse furgado. Mas, depois que ele acordar, nós vamos ver se ele tem poderes ou não. E, por enquanto, choque logo o ovo do Galaxy Godzilla. Nossa, eu quero muito que ele choque logo. Porque se a gente tiver um Galaxy Godzilla protegendo o nosso zoológico, nenhuma criatura nunca vai invadir. Não é verdade? Stonks! Mas, enquanto ele dorme, eu quero ver se no meu zoológico está tudo certo. Porque, quando eu não estava gravando, tinha umas criaturas estranhas que não sei como entraram aqui no meu zoológico. Mas, eu tenho que descobrir por onde elas estão entrando. Porque, é perigoso elas acabarem caçando os cavalos. Mas, sorte que o Dark Lobo protegeu os cavalos. Que, eu ainda estou esperando vocês escolherem entre aqueles três nomes para o Dark Cavalo, viu? Para o Dark Cavalo não, para o Dark Lobo. Ah, Dark Cavalo. Será que tem um Dark Cavalo? Comentem aí. E se existe um Dark Cavalo? Vocês querem que eu capture um Dark Cavalo? Porque o Dark Cavalo deve ser gigante, né? Comentem aí. Ah, e eu não desço a escada igual a todo mundo. Vocês estão vendo que a escada se desce desse jeito? Não, não, não. Demora muito. Prefiro descer assim, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Prefiro descer desse jeito. É mais rápido, não é verdade? Mas, na vida real, não desce assim, não. Pelo amor de Deus, viu? Se tu descer assim, a escada na vida real, tu vai se lascar, né? Bem, tu não vai ficar. Então, deixa eu ir lá fora logo. Nossa, lindo dia, lindo dia. Ai! Você tem que parar de me assustar. Ai, está me cheirando ainda. Tem que parar de me assustar. Nossa, que susto. Nossa, nossa. E ele, ele é um herói. Entrou criaturas perigosas aqui e ele salvou o zoológico. Valeu muito a pena adotar ele. A única criatura que ele tem medo é do Galaxy Godzilla. E quando o Galaxy Godzilla nascer, será que ele vai ter medo do Galaxy Godzilla? Comentem aí o que vocês acham. Ele vai ter medo ou não? Não é para ter medo não, hein? Não tem medo não. Por que tem medo? Não pode ter medo. Não pode. Você vai ter medo do nosso Galaxy Godzilla? Você vai ter medo dele não, né? Não, ele não vai ter medo. Ai, quando ele vê, ele sai correndo, né? Morrendo de medo. E se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Ela está estranha de novo. Ela está começando a comer muito. Ficando de canto. Deu o que fazer para deixar eu subir aqui. Ela já me expulsou de cima dela. Eu não sei. Comentem. Será que ela está grávida de novo? Comentem o que vocês acham. Já está de noite. E olha esse clima. O Dark Lobo e os cavalos estão dormindo em um cantinho bem escondido e protegido. Eu também vou ir dormindo. Não vou ficar aqui fora não. Deixa eu ir para a minha caminha dormir, que eu já trabalhei demais. Eu tive que arrumar umas construções. Uns negó... Cadê o ovo do Galaxy? Cadê? Cadê o ovo do Galaxy? Eu não acredito que você perdeu o ovo do Galaxy. A única criatura que poderia proteger seu zoológico. Eu também não acredito. Cadê o ovo do Galaxy? Ah, não. Onde será que está o ovo do Galaxy? Eu sei onde está. Aonde? Em algum lugar do jogo. Sai daqui. Eu não acredito. Eu não acredito. E o cavalo está aqui ainda dormindo. Sai, acorda logo. Pera aí, o que é isso roxo? Ah, ele, ele, ele... Ai, que susto. Ah, nossa, ainda bem. Ah, ele... Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu acho que ele pegou para dormir junto com o ovo. Nossa, por que será, né? Eu acho que eles vão ser grandes amigos quando esse filhote do Galaxy Godzilla nascer. E ele está dormindo até agora, desde dia. Como ele está dormindo ali, sabe onde eu vou dormir? Aqui no cantinho da cama. Eu já deixo agachar aqui, ó. Eu durmo aqui assim, ó. Eu me miro aqui, ó. Tem que dormir, né? Porque a cama é dele, né, mãe minha? Então, até amanhecer, porque eu quero ver se ele realmente é aquático, né? E aí eu vou levar ele para a água e vamos ver. Ah, está de dia já. Finalmente. Ai, nossa, levei um coice aqui já. Já acordei levando coice. Finalmente, o sol já raiou. Já está de dia. Está de dia no jogo, né? Porque na vida real eu não sei. Mas finalmente já está de dia. Agora ele já está acordado. E agora vamos ver se você é realmente aquático. Vamos para a água comigo? Agora você está preparado para ir para a água? Ah, agora está, né? Então vamos, 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 vamos. Finalmente, finalmente, finalmente. Eu acho que ele nem é aquático e que não tem poder nenhum. Ele é aquático sim e ele tem poder sim, Rex. Você vai ver. Não tem não. Tem sim. Não tem não. Tem sim. Tem sim. Tem não. Viu? Não tem não. Ah, eu caí no meu próprio truque. Licença. Então vamos, cavalo. Vamos. Vamos. Cavalo. Oxe, ele já passou por mim, eu não vi. Deixa eu descer aqui do meu jeitinho. Pronto. Ó, nunca desça assim pelas escadas na vida real, viu? No jogo pode. Na vida real tu vai quebrar as pionas. Na vida real tu quebra as pernas. Então, não. Cadê o cavalo? Cavalo? Cadê ele? Oxe, cavalo. Ele se escondeu de mim, cavalo? Cavalo? Cadê ele? Ele está ali na frente? Já procurei o zoológico todo. Fui para frente, para trás, para um lado, para o outro. Nem eu, nem o lobo conseguiu achar. Então ele deve estar aqui dentro em algum lugar. Aqui em cima ele não está. Ah, será que ele veio aqui para o quintal? Não, cadê ele? Será que ele quer ali embaixo? Cadê ele? Ai, cai. Ó, ele ali. Ah, ele aqui. Eu não acredito que eu procurei ele tudo e ele está ali embaixo. Deixa eu ir ali. Vai, 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 vai. Não acredito, hein? Ah, não acredito não. Eu não acredito que você fez. Ai, 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 ai. Ai, ai. Como sempre, burro. Agora eu fui mesmo. Vem, cavalo. Ah, não. Ele não pode cair de lá de cima, né? Se não ele vai... Ele é rápido, né? Sim. Já podemos ver que ele tem poderes. Você viu o quão rápido ele desceu ali embaixo? Ou será que ele pulou? Não sei. Vem cá, filhote. Será que vai acontecer? Será que quando ele chegar na água, sei lá, ele vai crescer? Vai começar a brilhar? Sei lá, o que pode acontecer? Antes dele entrar na água, pause o vídeo e comentem. Vocês acham que ele realmente é aquático? Sim ou não? Então, pause o vídeo agora e comentem. Depois eu vou ver quem acertou. Entra, vai lá. Entra. Vamos ver se estou realmente aquático. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Vai, não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Era para acontecer alguma coisa? Como que ele atravessou tão rápido? Vem cá. Vem de volta. Atravessa de volta, filhote. Caramba. Agora eu sei porque ele desceu tão rápido. Vamos ver. Não é possível? Faz de novo. Faz. Quero ver. Faz de novo. Vai, que não é possível. Espera aí, espera aí. Não entra ainda, não entra ainda. Rex, vem cá, Rex. Não foi você que disse que ele não tinha poderes? Eu nunca disse isso. Disse sim. Nunca disse não. Você disse sim. Não disse não. Comente aí. O Rex disse, não disse? Disse não. Será que? Então vai, cavalinho. Vamos ver. Vamos ver que não é possível. Não deve estar bem. Vai. Atravessa de novo. E ele ainda é filhote. Imagina, ele é adulto. Eita. Sumiu. Cadê? Filhote. Doce, ele sumiu. Ele voou lá pra feitona. Cadê o filhote? Filhote. Filhote. Aí, lascou. Será que eu vou achar ele? Vamos deixar a meta para o próximo episódio de 10 mil likes. E se vocês já baterem a meta de like hoje, amanhã mesmo já tem o próximo episódio. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, gostaram de compartilhar. Repasse meus amigos. Se inscrevam no canal se não for inscrito. É nóis, velho. Falou. Fui. E agora pra achar esse filhote, hein? E agora pra achar esse filhote, hein?